Vitão dos Teclados 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 Quando o Vitão passa, levanta a multidão Só no suingão, só no suingão Vitão dos templados vai tocando o porrozão Só no suingão, só no suingão Vitão dos templados vai tocando o porrozão Bora! Vitão dos templados, na pegada do suing Cê tá doido, papai? Alô, LK Produções! Esse é moral, viu? O nome dele é Luiz Carlos do Forró Sem Dó! Vilmar Ferreira, divulgações Ô, potência do Tocantins! Nós são caipira mesmo Usa chapéu de palha Nós são caipira, vai! E não foge da raia E nós dança o forró E nós bota pra quebrar E com nós não tem dessa Vai até o sol raiar Se tiver cavalo brabo Nós também monta Se tiver repãe de gado Nós também junto O povo fala mal de nós Mas não tem jeito não Pra curar esse olho grande É só com a caixa só na mão Nós são caipira mesmo Usa chapéu de palha Nós são caipira, vai! E não foge da raia E nós dança o forró E nós bota pra quebrar E com nós não tem dessa Salvaia até o sal raiar E tem bom, viu? Alô, meu parceiro Júnior Do Estúdio Mota Vilmar Ferreira Divulgações Ô, potência do Tocantins! Nós são caipira mesmo Usa chapéu de palha Nós são caipira, vai! E não fogem da raia E nós dança o forró E nós bota pra quebrar E com nós não tem dessa Vai até o sol raiar Se tiver cavalo bravo Nós também monta Se tiver repãe de gado Nós também junto O povo fala mal de nós Mas não tem jeito, não Pra curar esse olho grande É só com a caixa sa na mão Alô, DJ Gabriel Alves O DJ das comitivas Bota esse negócio pra trocar Nos paredões de som, hein, menino? Vidão dos teclados Bota pra tocar nos valedões Na pegada do swing Vilmar Ferreira Divulgações Ô, potência do Tocantins! Olha a sofona, olha a sofona, olha a sofona aí Só na pisadinha, olha a sofona aí Olha a sofona, olha a sofona, olha a sofona aí Só um foneiro, bate o dedo na sofona aí Olha a sofona, olha a sofona, olha a sofona aí Só na pisadinha, olha a sofona aí Olha a sofona, olha a sofona, olha a sofona aí Sou um foneiro, bate o dedo na sofona aí O sonfoneiro, bate o dedo na sofona até embaixo Sou um vaqueiro doido, gosta de ver o espetáculo Sou um vaqueiro doido, gosta de ver o espetáculo E na pisada do vidão, a mulherada passa mal Que swing é esse? Isso é moral E na pisada do vidão, a mulherada passa mal Que swing é esse? Isso é moral Olha a sofona, olha a sofona, olha a sofona aí Só na pisadinha, olha a sofona aí Olha a sofona, olha a sofona, olha a sofona aí Sou um foneiro, bate o dedo na sofona aí Bota, bota, paixão negar Cê tá doido, papai? Cê tá doido, papai? Vilmar Ferreira, divulgações O potência do potência, doutor Cantins Olha a sofona, olha a sofona, olha a sofona aí Só na pisadinha, olha a sofona aí Olha a sofona, olha a sofona, olha a sofona aí Olha a sofona, olha a sofona, olha a sofona, olha a sofona aí Sou um foneiro, bate o dedo na sofona aí Bora balançar Essa aqui é pra espancar todos os graves Ao vivo é show Vitando os teclados Bora balançar, bora balançar Na pegada do swing Cê tá doido, papai? É uma ferreira, divulgações O potência do Tocantins Esse forró Tá bom demais Já tá no zap zap Todo mundo posta É o forró Diferenciado Que já tá bombando pra todo lado Esse forró Tá bom demais Já tá no zap zap Todo mundo posta É o forró Diferenciado Que já tá bombando pra todo lado Ele bomba aqui, bomba ali, bomba ali, bomba lá Já tá no Instagram Todo mundo vai posta Ele bomba aqui, bomba ali, bomba ali, bomba lá Já tá no Instagram, todo mundo vai postar Ele bomba aqui, bomba ali, bomba ali, bomba lá Já tá no Instagram, todo mundo vai postar Ele bomba aqui, bomba ali, bomba ali, bomba lá Já tá no Instagram, todo mundo vai postar Ô negócio que tá bombando, viu? A pisadinha do Ritão, bora balança Esse forró, tá bom demais, já tá no zap zap É um forró diferenciado, que já tá bombando pra todo lado Esse forró, tá bom demais, já tá no zap zap Todo mundo posta, é um forró diferenciado Que já tá bombando pra todo lado Ele bomba aqui, bomba ali, bomba ali, bomba lá Já tá no Instagram, todo mundo vai postar Ele bomba aqui, bomba ali, bomba ali, bomba lá Já tá no Instagram, todo mundo vai postar Ele bomba aqui, bomba ali, bomba ali, bomba lá Já tá no Instagram, todo mundo vai postar Bomba ali, bomba aqui, bomba ali, bomba ali, bomba lá Já tá no Instagram, todo mundo vai postar Eita, faredão! Eita, faredão! Bora dançar, bora curtir! Vidão dos teclados Bota pra tocar nos faredões de som, hein, menino? Na pegada do swing Vilmar Ferreira, divulgações O potência do Tocantins O paredão já tá tocando, a mulherada tá no clima Chama a galera pra tomar uma lá em cima no posto De gasolina hoje vai rolar friseiro Hoje eu tomo todas na pegada do Roqueiro O paredão já tá tocando, a mulherada tá no clima Chama a galera pra tomar uma lá em cima no posto De gasolina hoje vai rolar friseiro Hoje eu tomo todas na pegada do Roqueiro E na pegada do Roqueiro Vai rolar um escampar, velho barreiro Vai rolar um escampar e muito gelo Esse é sucesso, viu? Mais uma do Vitão dos teclados Cê tá doido, papai Vilmar Ferreira, divulgações O potência do Tocantins O paredão já tá tocando, a mulherada tá no clima Chama a galera pra tomar uma lá em cima no posto De gasolina hoje vai rolar friseiro Hoje eu tomo todas na pegada do Roqueiro O paredão já tá tocando, a mulherada tá no clima Chama a galera pra tomar uma lá em cima no posto De gasolina hoje vai rolar friseiro Hoje eu tomo todas na pegada do Roqueiro E na pegada do Roqueiro E na pegada do Roqueiro Vai rolar um escampar e muito gelo Na pegada do Roqueiro E na pegada do Roqueiro Vai rolar um escampar, velho barreiro É pra galera tomar uma Vitão dos teclados Arrocha, menina! Bota pra tocar nos paredões, paredões Na pegada do Swing Alô galera, massa de Nova Roma Aquele abraço Filmar Terreira Divulgações O potência do Tocantins Eu tô querendo essa novinha e tô botando pra moer Eu tô querendo essa danada e tô botando pra moer E tô botando pra moer Com seu corpinho lindo, cintura de pilão Chegou chegando pra ganhar seu coração Com a camisa da radade e a putina no pé Eu sou vaqueiro e só pego a filé Rainha da vaquejada Chega pra cá Vamos dançar pra roda É um dia clarear Eu tô querendo essa novinha e tô botando pra moer E tô botando pra moer Eu tô querendo essa danada e tô botando pra moer E tô botando pra moer Eu tô querendo essa danada e tô botando pra moer E tô botando pra moer Eu tô querendo essa danada e tô botando pra moer E tô botando pra moer Bora sacudir É ao vivo meu patrão Viu Mar Ferreira Divulgações Oh potência do Tocantins Eu tô querendo essa novinha e tô botando pra moer E tô botando pra moer Eu tô querendo essa danada e tô botando pra moer E tô botando pra moer Com seu corpinho lindo, cintura de pilão Chegou chegando pra ganhar seu coração Com a camisa da radade e abutinho no meu pé Eu sou vaqueiro, só pego a filé A linha da vaquejada, se vai pra cá Vamos dançar uma rota e o dia clare E aí eu tô querendo essa novinha e tô botando pra moer E tô botando pra moer Eu tô querendo essa danada e tô botando pra moer E tô botando pra moer E tá mais, ô É pra tocar, pra tocar, pra tocar E aí eu tô querendo essa danada e tô botando pra moer O trem tá bom, tá bom demais Vamos bora tomar uma na fazenda no Goiás O trem tá bom, tá bom demais Bora tomar uma no estado do Goiás O trem tá bom, tá bom demais Vamos bora tomar uma na fazenda no Goiás O trem tá bom, tá bom demais Bora tomar uma na fazenda no Goiás O Goiás é muito bom, lugar de pessoas boas E tem gente bacana e muita cerveja boa Tem pinga pra todo lado e é pra poder tomar Aqui é só piseiro, deixa o povo balançar O Goiás é muito bom, lugar de pessoas boas E tem gente bacana e muita cerveja boa Tem pinga pra todo lado e é pra gente tomar Aqui é só piseiro, deixa o povo balançar O trem tá bom, tá bom demais Vamos bora tomar uma na fazenda no Goiás O trem tá bom, tá bom demais Bora tomar uma na fazenda no Goiás Isso é bem quando cegamos ao vivo, meu padrão Bota pra tocar, pra tocar nos paredões Cê tá doido, papai O trem tá bom, tá bom demais Vilmar Ferreira, divulgações O potência do Tocantins O trem tá bom, tá bom demais Vamos bora tomar uma na fazenda no Goiás O trem tá bom, tá bom demais Bora tomar uma no estado do Goiás O trem tá bom, tá bom demais Vamos bora tomar uma na fazenda no Goiás O trem tá bom, tá bom demais Bora tomar uma na fazenda no Goiás Vitão dos teclados Ponta pra tocar nos baredões Ao vivo é solo Na pegada do swing Sucesso novo Viu Mar Ferreira Divulgações Se liga aí gatinha, o sapadão chegou Nós vamos pra balada procurar um novo amor Se liga aí gatinha, o sapadão chegou Nós vamos pra balada procurar um novo amor Chegando na balada, o clima vai esquentando O forró tá comendo e o porro tá dançando Com o passo pra aqui, com o passo pra lá A galera entra no clima e começa a dançar Com seu corpinho lindo, cheio de malícia A galera grita e vai delícia Oh vai delícia, e vai delícia Deixa de vencer, não vem pousar na minha pista Vai delícia, vai delícia, deixa de beceira me pousar na minha pista Vilmar Ferreira, divulgações, ô potência do Tocantins Se liga aí gatinha, o sábado não chegou, nós vamos pra balada procurar um novo amor Se liga aí gatinha, o sábado não chegou, nós vamos pra balada procurar um novo amor Chegando na balada, o clima vai esquentando, o forró tá comendo e o povo tá dançando Com o passo pra aqui, com o passo pra lá, a galera entra no clima e começa a dançar Com seu corpinho lindo, cheio de malícia, a galera grita e vai delícia Vai delícia, vai delícia, deixa de beceira me pousar na minha pista Vai delícia, vai delícia, deixa de beceira me pousar na minha pista Essa foi pra espantar os graves, hein? Cê tá doido, menino? Estúdio Mota gravando tudo ao vivo, hein? Vitão dos teclados Alô, maçada! Esse forró é bom demais, viu? Na pegada do swing Tá do jeito que o povo gosta Vilmar Ferreira Divulgações Ô potência do Tocantins Desde pequeno eu gostava de forró Desde pequeno eu nasci foi no forró Desde pequeno eu gostava de forró Forró é bom demais, não tem coisa melhor Bora dançar, forró, bora dançar, bora dançar, bora curtir Então o mundo se atrasou, bota pra sacudir Bota pra sacudir até o dia trariar Bota pra sacudir pro povo balançar Bota pra sacudir até o dia trariar Esse forró não tem hora pra parar Vai! É sucesso novo, viu? Ô, tá vaga de forró, menino? Vilmar Ferreira Divulgações Ô potência do Tocantins Desde pequeno eu gostava de forró Desde pequeno eu nasci foi no forró Desde pequeno eu gostava de forró Forró é bom demais, não tem coisa melhor Desde pequeno eu gostava de forró Desde pequeno eu nasci foi no forró Desde pequeno eu gostava de forró Forró é bom demais, não tem coisa melhor Bora dançar, forró, bora dançar, bora curtir Bora dançar, forró, bora dançar, bora curtir Vem tão doceclado, bota pra sacudir Bota pra sacudir até o dia trariar Bota pra sacudir pro povo balançar Bota pra sacudir até o dia trariar Esse forró não tem hora pra parar Vai! Eita, seu foneiro vem doido, menino Esse é pra trocar os paredores de som Vitão dos teclados Na pegada do swing Vilmar Ferreira Divulgações Oh, potência do Tocantins E tem mulher solteira aí E se tiver pode chamar que eu vou E tem mulher solteira aí E se tiver pode chamar que eu vou Eu vou depositar o meu dinheiro lá E vem junto no tribunal do amor Eu vou depositar o meu dinheiro lá E vem junto no tribunal do amor E deixa de bombeira Deixa de ver as paz E tem mulher bonita Todo homem corre atrás E deixa de bombeira E deixa de ver as paz E tem mulher bonita Todo homem corre atrás E deixa de bombeira E deixa de ver as paz E tem mulher bonita Todo homem corre atrás E deixa de bombeira E deixa de ver as paz E tem mulher bonita Todo homem corre atrás Bora sim! Olha a balança! É sucesso, viu? Já ouviu, meu filho? Vilmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins E tem mulher solteira aí E se tiver pode chamar que eu vou E tem mulher solteira aí E se tiver pode chamar que eu vou Eu vou depositar o meu dinheiro lá E vem junto no tribunal do amor Eu vou depositar o meu dinheiro lá E vem junto no tribunal do amor E deixa de bombeira Deixa de ver as paz E tem mulher bonita Todo homem corre atrás E deixa de bombeira Deixa de ver as paz E tem mulher bonita Todo homem corre atrás E deixa de bombeira E deixa de ver as paz E tem mulher bonita Todo homem corre atrás E deixa de bombeira E deixa de ver as paz E tem mulher bonita Todo homem corre atrás Bora balançar! Você tá doido, papai! E lembra um Filisémiro com o Lisão ECOM crafte& ECOM confrontar os partidos EU économique brasileiro com o Delta ECOMFASTUQA ECOMFонь ECOMFASTUQA Transcrição e Legendas Pedro Negri